Fala pessoal, aqui é o Ricardo Macedo, Motolive, na Sacramento, utilizando espaço fantástico aqui, para falar aqui passo a passo sobre a Hunter X. Desde o início que eu coloquei aqui quando ela foi apresentada, e esse vídeo eu vou a fundo explicando cada parte da customização, das ideias, quem fez o que nessa obra de arte. E viralizou simplesmente, porque tem o post lá no meu Instagram, que já tem dois milhões de visualizações, e bastante indianos me chamando e falando sobre essa moto aqui. Até alguns perguntam, essa pintura aqui é realmente de fábrica? Não, não é de fábrica, só tem uma, é essa. Mas vamos lá, você pode perceber que a arte da pintura, toda essa arte aqui, faz lembrar uma moto que já está aí, vai chegar no Brasil no final do ano, a Shotgun. A Shotgun tem uma dessas, das modas da Shotgun, da arte, tem uma que é semelhante a isso aqui. Foi essa Shotgun que eu me basei para fazer a arte aqui da Hunter X. Esse 01 aqui é de 1901, a criação da Hohenfield. Eu só acrescentei, é lógico, essa linha aqui por cima, que isso aqui é um prata mesclado. Esse azul metálico aqui é do Peugeot, e esse branco é um branco perolizado, da Honda PCX. A tampa lateral nós temos aqui, a Hunter 350X, e a mesma arte também aqui, que tem na Shotgun. Beleza? O que mais? O palama traseiro aqui, nós cortamos, o original, colocamos os piscas multifunção da Thrive, fizemos essa pintura aqui, e detalhe, quem fez todo esse trabalho, eu faço só projeto, todo projeto foi o que fiz aqui, mas a parte de pintura eu não faço, e quem fez aqui foi o Adriano da Sunset Garage, da Freguesia Dual, todos os trabalhos que eu faço de customização, eu deixo na mão dele. É um cara que, nossa, além de ser amigo, um cara que você chega lá, você vem com uma ideia, ele vem com um upgrade, para a sua ideia, de muito bom gosto, então eu recomendo a todos, para quem quiser fazer customização, pintura de capacete, Adriano, da Sunset Garage da Freguesia Dual. E o que mais? O palama dianteiro aqui, nós também pintamos, o azul metálico, o prata aqui, tivemos que levantar o palama, o Adriano colocou esse extensor do palama aqui, por causa do pneu, uns dois dedos, subiu o palama, a gente tirou o parabarro daqui, ó, aqui tinha o parabarro, tiramos o parabarro, e tinha três furos aqui dos parafusos que afixam o parabarro, nós tampamos aqui, e ficou nesse estilo. Ok? Vamos lá, Café Racer. Aqui está uma mistura de moto, estilo off, scrambler, e uma Café Racer. Tanto que essa customização, se você colocar um fat bar aqui, ó, essa moto se transforma em uma scrambler. Mas eu sempre gostei de trabalhar esse estilo. É o estilo de Café Racer, igual do projeto que eu fiz, a Ducati Scambler, pneu MTR-60, emitido guidão baixo, achei bacana. Igual eu fiz na T-7020 Muro, a primeira T-7020, projeto de café do Brasil, que utilizia o cinza da Lamborghini Aventador. E eu gosto de misturar esses estilos. Pneu misto e guidão-café. Mas eu vou falar pra vocês, guidão-café não é pra qualquer um, você precisa ter braço pra ficar uma hora, duas horas, perotando em viagens longas, porque o seu corpo fica posicionado na posição de ataque, fica pra frente. Então você fica colocando parte do peso do seu tronco no braço. Então não é pra qualquer um. Esse guidão aqui é da Triumph Street Cup, que eu tinha guardado em casa. É mosca branca de olho azul. É um kit que comprei de um amigo que tinha uma Triumph, ele vendeu, eu falei, um dia vou usar em um projeto. E usei aqui na Hunter. Você viu certinho aqui, até utilizei o mesmo parafuso aqui da... que estava aqui na Hunter, pra fixar o riser aqui e colocar esse guidão Clubman da Street Cup. Essa manopla aqui é uma manopla de aceleração rápida. Quem forneceu pra mim foi o Marcelo, que traz aí as peças aí de fora. Essa aqui eu coloquei cinza pra combinar com o cinza aqui da grafitagem. A aceleração rápida, você precisa torcer menos pra ter o mesmo nível de aceleração do original. É utilizado nas motos de off-road. E o Marcelo também me forneceu esse protetor do motor que eu achei bem bacana. Que eu decidi não colocar a Mata Cachorro, porque não tem nada a ver Mata Cachorro com essa moto. Mata Cachorro tem a ver com a Classic, com o Meteor, mas com a Hunter, isso aqui ficou bem elegante. Mas tá certo, o Mata Cachorro aqui, numa queda, ajudaria bem mais. Isso aqui ajuda bem menos, mas eu pensei mais na parte estética. O Marcelo também arranjou essa peça pra mim. Ele trouxe aí de fora. E nas concessionárias você tem, só que o preço mais salgadinho. A gente sabe disso. Igual o retrovisor e ponta de guidão aqui. Esse aqui é original da GT. Olha o fio de GT. Beleza? Já falei em outros vídeos. Na concessionária tá saindo por R$1.300. Com o adaptador. É um preço razoável. A qualidade é ótima das peças da Hohenfield. Só que na Triumph você encontra esse mesmo ponta de guidão da Bobber por R$1.200. Até mais em conta. Então é um preço salgado. E esse meu amigo Marcelo, que é administrador do Royal Meters, que me forneceu aí tanto o protetor quanto a manopla, ele tem esse retrovisor similar de alumínio, que faz por R$400. Só que lógico, aqui eu quis colocar do melhor. Coloquei aqui da Hohenfield, ainda que eu não paguei os R$1.300, na verdade. Tinha um amigo meu que tava vendendo por R$750,00 lá no classificado do Royal Meters. E aproveitei e comprei pra colocar aqui no projeto. Vamos lá. Guidão da Street Cup. Os piscas. Esses piscas aqui, eu sempre utilizo aqui da Triumph. Piscas de LED. Esse formato que ele tem aqui é muito bacana, que é um design que dá pra utilizar numa Harley, dá pra utilizar numa Big Trail, dá pra utilizar numa Speed, ou numa motocross, numa café. Esse design bullet combina muito. Então esse anel aqui da frente, na parte de alumínio, e essa lente translúcida, e a parte de trás, Black Piano, combina com qualquer coisa. Aqui atrás, o mesmo piscas, só que multifunção. Nós temos aqui, ó, lanterna, freio, opa, e o pisca. Multifunção da Triumph. Ah, Macedo, quanto custa isso aqui? R$1.600,00 o conjunto, os quatro. E por que que eu uso da Triumph? Eu gosto de usar o que tem de melhor nas minhas motos. E os parceiros que acreditaram nesse projeto, que eu convidei, são parceiros de ponta. A pessoa fala, ah, Macedo, mas é muito caro, tal coisa. Desculpa, eu trabalho só quem faz as coisas top, pra colocar aqui nas minhas customizações. O pisca. Beleza, você pode encontrar um xing, ah, Macedo, encontrei um xing-ling aí, bem mais barato, por R$200,00. Legal. Aí você coloca na moto. E aqui teve uma adaptação, eu tive que cortar o chicote, pra adaptar o chicote aqui da Triumph, da Royal. Se por acaso queima o seu xing-ling, você não pode trocar lâmpada, você vai ter que trocar todo o pisca. Aí você vai ter que o trabalho de desmontar tudo pra fazer a trafiação elétrica. O da Triumph, nunca, mas nunca tive problema nenhum. E ó, eu coloquei no projeto da Shotgun, eu coloquei lá na Classic Wargun, e agora tá aqui na X. Beleza? Prosseguindo. Esse banco aqui, ó. Esse banco foi o Pedrinho Bancos, que fez parceiro em todas as minhas customizações, projetos. Eu fiz em curvinho, diferente das outras mostras, diferente da Shotgun, diferente do Oregon, que eu fiz em couro, eu fiz em curvinho. Esse curvinho aqui, chama de curvinho pólvora, ele tem uma aderência maior nas laterais. Aqui na parte de cima, é um curvinho tudo furado, bem aqui. E aqui atrás, toda essa parte de trás aqui, eu utilizei um curvinho que imita fibra de carbono. Qual que é a intenção? Esse aqui é um formato de uma Café Racer. O que caracteriza uma moto Café Racer? Pedaleira recuada, tudo bem? Monoposto, e o guidão baixo, de Café Racer. Então você olhando aqui, você parece que essa parte aqui, ela é sólida, parece que é uma carenagem de fibra de carbono. Mas não. Ela é espuma. E nós utilizamos o banco original da Hunter, para poder fazer esse projeto. Então nós lapidamos a espuma original, para chegar nesse desenho. Eu baixei para caramba aqui. Na verdade, eu que projetei esse desenho, esse banco. Eu estava lá junto com o... É o Pavão, que é o cara mais antigo lá do Pedrinho Bancos. Ele estava lapidando aquela faca assim, foi lapida aqui, coisa e tal. Aí depois cheguei no Wellington, você coloca esse curvinho aqui, coloca aqui, para chegar nesse banco, que realmente combinou. E tem uma coisa muito interessante na customização das motos, que é uma linha. A linha, essa aqui, você pega aqui do guidão, passa do tanque, e acompanha aqui. Fica uma coisa harmoniosa. Quando você consegue casar isso aqui, a parte de trás com o tanque e o guidão, nossa, a moto fica harmoniosa. Essa é a linha de customização. E se eu colocasse retrovisor para cima, você ia trabalhar essa linha. Ia ficar com a cara do Mickey, né? As duas olheirinhas aqui para cima. Eu joguei para baixo, que, como já falei em outros vídeos, retrovisor para baixo, é a posição mais fria da mãe que tem. É pior, só que o estilo é 10. Eu já estou acostumado a rodar com essa encrenca. Tanto café res, que eu sou apaixonado, quanto retrovisor para baixo. E, vamos lá. Essas peças aqui, é do pessoal da Adrena Parts. Olha só a tampa aqui, do reservatório de freio dianteiro. Essa ponta aqui, esse acabamento em laser, Adrena Parts também, que me ajudou também, participou dos projetos da Shotgun 350 e da Wargun também. as tampas aqui, do óleo, Adrena Parts, e essa tampa aqui de reservatório, do óleo, do freio traseiro, Adrena Parts. Tem várias cores, tem anodizadas, vou colocar todos os contatos direitinho, aí na descrição do vídeo. E, prosseguindo. Esse suporte de placa aqui, na balança, que quando eu decidi, fazer o projeto, tirar tudo que tinha que colocar multifunção, eu decidi colocar essa peça, para deixar o pneu exposto. Para você ver aqui, esse pneu brabo, esse Mitas, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, que é da Feste, que é a parceira que forneceu para a gente. Mas aqui você tem essa visão, fica clean. Essa parte de trás aqui, fica bem elegante. É lógico, você deixando desse jeito aqui, vai voar um pouquinho de barro nas suas costas, no banco. Mas, meu, para mim, é estilo. E quem me fez esse suporte aqui foi o Felipe, do Estúdio 58, que eu conheci aqui na Sacramento, com a Scrum 411, que ele customizou. Eu olhei a qualidade aqui, da solda. Eu falei, esse cara é bom. Prontamente, conversei com ele, muita gente boa, convidei ele para ser parceiro na customização aqui da Hunter X e pedi para ele fazer essa peça. Já foi testada, fui para a Foz do Iguaçu, fui e voltei. Não tem nenhuma trinca, nem nada. Você vê a qualidade do cara, dessa peça, dessa peça principalmente. Se você roda, você passa do buraco, todo o peso aqui, toda a pancada, vai para a ponta aqui. Então, você vê isso aqui balançando, subindo e descendo. Então, se você está na estrada, você vê isso aqui, você passa do buraco, que isso aqui dá uma balançadinha. Você vê a qualidade do customizador, depois de uma longa viagem, mil quilômetros para ir, mil quilômetros para voltar, aqui, nada, nenhuma trinca, perfeito. Inclusive, aqui, até pedi para ele fazer uma régua, para você ter uma visualização aqui, para você acertar aqui, na hora que estiver esticando a corrente. Você dá uma olhada aqui na régua, na réguinha, como a gente sabe, essa régua tem que estar igual a outra, para estar alinhada, para poder fazer aqui, colocar adequadamente a roda, e para a corrente aqui não ovalizar. Tranquilo? Vamos lá. Agora, o pneu. Mitas. Monstro. Quando eu pensei em fazer esse projeto, eu falei lá, vou colocar o MT-60RS, que já usei na minha T-120 customizada café, e que também equipava a minha Ducati Scambler. Aí, o João, da Fashion Motocenter, que tem na General Zor, e também tem aqui na Condomínio Amazonas, chegou para mim, Macedo, o que você acha desse pneu aqui, Mitas? Quando eu vi a foto, eu falei, nossa, é bruto. Rodar com isso aqui, deve ser uma sensação horrível, a moto deve balançar. Eu falei, não, esse pneu eu ia utilizar também nas KTM. Falei, beleza, bora colocar. O pneu, a medida original aqui, era 140, traseiro, foi para 150. E esse aqui é o Mitas, 150, é 70. 150, 70, B17, Enduro, Enduro Trail. O dianteiro, foi de 110 para 120. 110 para 120. Aqui você tem um E07. 120, 90, 17. Como a gente já sabe, são duas soldas de 17. Inclusive aqui, o Adriano, da Sunset Garage, ele pintou preto brilhante, essas rodas, que as rodas originais aqui, vêm preto e fosco. O preto e fosco é um esquema, é bem interessante, utilizado pelas concessionárias, as montadoras, perdão, para ocultar algum problema, que aconteça aqui nas rodas, de acabamento, você joga o preto e fosco, some. O preto brilhante, a moto, fica bem mais bonita, a roda era cresce, né, e infelizmente a roda, estava toda inteirinha, não tinha nenhum problema. E pintamos aí, de preto brilhante, a gente faz todas as motos, fizemos na, inclusive na Shotgun também. Vamos lá, protetor aqui, protetor de carta, original, da Royal, o pessoal fala, porque você não pintou de preto, eu não pintei de preto, porque essa cor combina com prata, daqui, o prata daqui, e o prata, que está também aqui, na tampa lateral, você fez uma harmonização nas cores, que é um esquema que acontece na customização, por exemplo, o que é harmonização? Você está trabalhando aqui, você já tem o preto, você tem o branco, tem o prata, e tem o azul, aí daí, eu quero colocar esse aqui vermelho, meu, harmonização, você vê toda a moto, vê aquela coisa que destoa, aquele ponto vermelho, no meio da customização, eu falo, pô, o que o cara fez? Harmonização, você pegar outros locais da moto, e colocar esse mesmo botão de vermelho, você vai harmonizar, vai espalhar pela morte, também não teria, eu dei só um exemplo, porque eu não colocaria vermelho aqui, mas nem a pau, mas essa harmonização, prata, 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 a tampa aqui, prata, do reservatório, e é isso aí, ah, e vamos lá, muito bom esse câmera, é muito bom, eu escutei agora um crack da coluna ali, está crocante, esse painel aqui, foi o da Lavas, parceiro também da customização, eu falei, eu vou centralizar o painel, quem sabe que é o painel original, tem o painel de instrumento aqui, e o tripper aqui, fala Macedo, você usa o tripper? Não, eu uso como relógio, eu falo que o relógio mais lindo que tem em uma moto, é esse tripper da Ryanfield, e você liga, olha só, dá uma olhadinha, para quem não conhece, assim, fala assim, é Ryanfield, é Ryanfield, de indianos, ele olha isso aqui, olha só, meu Deus do céu, versão 12%, o capacete, aparece o relógio, que coisa linda, eu falo, é o relógio mais bacana, olha, aqui está 18h56, quando chegar às 19h, o fundo fica escuro, mas vamos lá, eu decidi centralizar o painel, esse centralizador aqui, é do da Lavas Custom, parceiraço aí, nos projetos que eu fiz da Classique, e da Meteor, ele tem esse centralizador aqui, achei bem bacana, por quê? São dois ferros aqui, que você se junta, parafusa, e ele fica clean, tem um outro, que é uma chapa de ferro, toda recortada, que você fecha, esse aqui, fica numa situação assim, o painel fica mais limpo, né, e pedi para ele, centralizar aqui, relocar, o tripper, eu falei, Dalavas, faça uma peça, para a gente colocar aqui, ó, no parafuso aqui, do guidão, vai fixar aqui, e, deixar no ângulo, se você olhar pela lateral aqui, pegar a cama, olha o ângulo aqui, tanto do tripper, quanto do painel, ficou perfeito, ficou harmonioso, ok, e também tem o detalhe, por que aqui? Aqui acho que não teria um outro local, para colocar o tripper, é, ela veio com uma coisa, que não achei muito bacana, aqui a Hunter, olha só, esse pescoço que tem aqui, ó, esse vão que tem aqui do tanque, até o início do, aqui da mesa, olha só, uns três dedos, então fazendo desse jeito aqui, pelo menos, cobriu, você se lembra lá na escola, no primário, quando você entrava assim, você via um colega quase dormindo, com aquele pescoção, aquela nuca exposta, e você chegava e, então, a mesma coisa, olhava aqui, me dava vontade de dar um tapa, não, coloquei o tripper, o da Lavas também fez aqui, ó, esse afastador de alfoge, como eu já falei, esse aqui, esse afastador de alfoge da, aqui da Hunter, não dá para se aproveitar, nem na Meteor, nem na Classic, quando eu comprei a Meteor, e fui lá no da Lavas, fazer o afastador de alfoge, falei, cara, eu quero um afastador menor, não quero aqueles que, normalmente o pessoal vende, que é um arco, porque o afastador de alfoge, é um elemento que, contamina, aqui toda a moto, né, os grandes, eu falei, faz um menorzinho para mim, aí na Meteor, ele fez, nesse mesmo desenho aqui, ele aproveitou, do, da Triumph, da Triumph, já tinha esse desenho, e reduziu para mim, utilizei na Meteor, e depois, quando eu peguei a Classic, eu tive a felicidade, de ver que, é a mesma medida, da Meteor, dá para utilizar também na Classic, vendi a Meteor na época, e coloquei na Classic, a Hunter, já é uma outra medida, não dá para aproveitar, aqui o afastador de alfoge, da Classic, e da Meteor, na Hunter, então, tive que ir lá fazer, e fiz o mesmo esquema, ele pequeno, e serve para mim, aqui eu utilizo uma bolsa, da Rohinfeld, que eu encaixo aqui, prende aqui, dá para levar um monte de coisa, inclusive, amanhã, eu vou descer o raço de serpente, já vou levar só essa bolsa, é uma viagem de nome sujo, que é só até Curitiba, então, não vou levar muita coisa, já vou utilizar só essa bolsa aqui, e já era, então, pessoal, se quiser fazer um projeto diferenciado, fora do quadrado, que você não encontra, vendendo, nem no Mercado Livre, nem em nenhum lugar, vá no Dalavas Cursos, eu converso com o Renato, o Renato, já citei isso aí, é um dos poucos profissionais, que ele pega assim, fala, Renatão, eu quero uma peça diferenciada, você leva a moto lá, ele pega a prancheta, faz tudo em desenho, é bonito ver o que ele está trabalhando, faz tudo em desenho, no lápis, sobe na sala dele, já joga no computador, e está pronto, vou lá, depois manda para a fábrica, que a fábrica também fica lá, no Jardim Japão, e faz o projeto que você quiser, beleza? Vamos lá, vamos agora para o escapamento, foi Macedo, você andou sempre com customer nas suas motos, sim, na Meteor, andei com customer, Classic, customer, valeu a parceria, mas quando conheci a Torbal, falei, opa, tem uma diferença muito grande, a customer, é boa, ou customer, é boa, a Torbal tem um diferencial muito grande, foi quando coloquei na Classic, a Torbal, já vi que o Runco era diferenciado, e falei, meu, quer saber, eu gosto do que é o melhor, do que me agrada, agora eu só coloco Torbal, na moto, tinha colocado na Classic, e agora, aqui na Hunter X, esse projeto aqui, é o único escapamento do Brasil com DB Killer, o que é DB Killer, já expliquei várias vezes para vocês, eu vou explicar novamente, DB Killer, uma peça que você coloca, aqui está sendo DB Killer, dá uma olhadinha aqui, você vê que tem todo esse formato cônico, ele é maior que o escapamento original, eu pedi para o Hector fazer desse jeito, para ter mais acústica no som, nessa parte desse, está vendo esses dois parafusos, aqui você coloca, tira os dois parafusos, encaixa a peça DB Killer, e a parafusa aqui, o DB Killer, ele abaixa o som do escapamento, é por isso chamado de DB Killer, decibéis, matador de decibéis, para quando que eu vou utilizar isso aí? Meu, se você achar esse escapamento muito alto para você na estrada, uma viagem longa, você coloca aí o DB Killer, e pega a estrada, agora quer fazer um ronco bacana na cidade, aí você tira o DB Killer, e vou te falar o seguinte, é útil, até mais mesmo na parte de segurança, quando você estiver no corredor, passando sem DB Killer, o pessoal nos carros, vão escutar você chegando, e vai ter menos problema daquele cara entrar na sua frente sem dar certo. Na estrada, como que é essa moto? Eu fiz a viagem para a Foz do Iguaçu, rodei os mil quilômetros de uma pernada só, a mesma coisa que eu fiz na Meteor, a mesma coisa que eu fiz na Classic, inclusive sou o único aqui no mundo que teve as três motos, costumizou as três motos, e fiz essa viagem de mil quilômetros em um dia, inclusive com a Classic, rodei Uruguai e Argentina, então testei. Fala, eu sou youtuber, alguma coisa assim? Não, eu faço porque eu adoro fazer isso aí. Agora, o que eu gosto também, pessoal, não me importa com a quantidade de seguidores, eu me importo com você que está assistindo, que é legal, toda vez que eu vou na costeira enquanto o cara fala, pô, Macedo, aquela informação ajudou muito, meu, isso que é um mundo de duas rodas, é um ajudar o outro, irmão de estrada. Ah, você pega dinheiro do YouTube, do Instagram? Não, como eu falei para vocês, já tem post, por causa da... essa customização da Hunter X foi uma coisa que viralizou, diferente da customização da Meteor e da Classic, que foram muito bem feitas, todo mundo fala, porra, Macedo, você sempre tem coisas novas, mas viralizou a ponto de ter, como eu falei para vocês, dois milhões de visualizações de um vídeo de um cara que tinha só 5 mil seguidores no Instagram, depois disso subiu para 8, então viralizou tal forma que eu fico feliz, por quê? Não tive oportunidade de viajar para a Índia, mas eu fiz algo que o pessoal lá na Índia viu e começou a entrar em contato comigo, os indianos estão loucos, falando, o que você fez nessa moto? Que pneu que é esse? Que guidão que é esse? E isso que é o bacana, não pego nenhum dinheiro do YouTube, nem do Instagram, não me interessa, eu faço isso pelo lazer e por essa diversão de ajudar o irmão de estrada. Agora, vamos lá, rodei com esse pneuzão aqui, fui lá para Foz do Iguaçu, é lógico, você sente uma pequena vibração no pneu da frente, eu fiz um vídeo falando sobre o pneu 120 do Mitz na frente, tive um problema com a moto por causa desse pneu. Logo que eu fui para Foz do Iguaçu, eu tinha acabado de amassear a moto, cheguei nos 2 mil km, aí comecei a pegar velocidades mais altas, acima de 100. O que acontece? O problema que eu tive é que o sensor de velocidade e o odômetro da Hunter, ele vem aqui do sensor do ABS, que é essa régua aqui furada, e aqui você tem um sensorzinho que fica lendo esses furinhos passando aqui, beleza? O ABS, para quem não sabe, é o sistema de freio, que quando você breca, não trava a roda, ele vai pulsando a pastilha e você consegue ter um controle, se você travar a roda, você vai na inércia em uma direção só, para frente, até você chegar, impactar com um carro, uma árvore. Com o ABS, quando você fechou, travou o freio, ele começa a pinçar, a pista começa a fazer isso aqui, fazendo isso aqui, tem como você virar a roda e ir para onde você quer, mesmo brecando. Beleza. Nas 1250 da Yamaha, esse sensor de velocidade e o odômetro da moto era no motor. Aqui, a Ryan Field decidiu fazer aproveitando o sistema do ABS, a velocidade. Eu já sabia que, colocando uma roda maior aqui, a velocidade que indica lá no velocímetro seria diferente, seria falsa. Por quê? Aqui você tem o diâmetro, isso faz tudo um cálculo, do tamanho da roda, girando aqui, quantos dígitos você tem aqui e a velocidade que você tem lá é o odômetro. Se você colocar uma roda maior, você sai fora do cálculo dos engenheiros lá da Ryan Field. Eu falo para todo mundo, o engenheiro faz 5, 6 anos de faculdade, as mais caras. Briga para entrar numa Ryan Field, demora anos para entrar na Ryan Field. Tem um projeto desse aqui que é uns 3 anos de projeto, eles fazem tudo isso aqui para chegar aqui no Brasil e a gente fazer essas coisas. Mudar escapamento, coisa e tal. Mas, vamos lá. Como? Você deu problema a moto? Não. Eu ocasionei esse problema. Inclusive, está até aqui, está agora. Está agora aqui. Acima de 85 km por hora, quando você chega a 85, 90, você cria uma vibração. E essa vibração eu sinto um pouco aqui no guidão. É a mesma vibração que eu sentia quando eu tinha a Teneré, a Lander. Para mim, não tem nenhum problema. Chega a dar um certo formigamento na mão, mas, meu, de boa. só que essa vibração afeta, chega nesse disco, você entra numa ressonância. A vibração da roda aqui leva a vibração a esse disco. Vibrando esse disco aqui, o sensor começa a ter problema na leitura e manda essa mensagem para a injeção. O que a injeção faz? Você perde o velocímetro e perde o odômetro. Abaixo disso, sem problema, acima disso, acontece isso aí. Então, aconteceu isso aí. Fui na R10, que a R10 é parceira também na consumização dessa moto. Eu adquiri essa moto aqui com desconto lá da R10. Parceiraço. Na hora que for utilizar a oficina deles. E aqui em São Paulo, eu recomendo a R10. Fala, ah, Macedo, só porque seu parceiro você está recomendando? Não. Porque a outra aqui em São Paulo só tem reclamações. Isso é fato. Você pode perguntar para qualquer um. Tanto a oficina quanto a concessionária. A R10 hoje lidera como a maior venda de Royal & Fier do Brasil é a R10. E não é à toa. Chegou agora, liderou. Você chega lá sábado de manhã tem o café da manhã, tem o respeito diferencial para o cliente. Fui lá na oficina para resolver a situação. Nós descobrimos que esse problema era por causa do pneu. Tanto que eu falo pessoal, em vez de colocar um 120 e acarretar esse problema que não quero problema para vocês, coloca um 110 misto. Na Meteor e na Classic coloquei pneu misto e acompanhei a mesma medida. Não tive problema. E na Meteor e na Classic é o mesmo sistema. Ok? Agora, Macedo, você trocou o pneu? Foi, não, vou permanecer com esse problema e até gastar porque eu gostei da moto do jeito que está. Desculpa. Ah, vai ficar sem velocímetro. Ah, fica sem velocímetro se eu dorme. Ah, como você vai fazer as revisões? Eu me viro no 130. Eu faço um cálculo aqui com o estado, faço a revisão. Mas eu gostei da moto do jeito que está. Mas se for eu colocar para não dar problema, coloca 110. Aí tem um amigo lá no Royal Matrix, mas se você colocar um 120 em estradeiro liso, será que dá problema? Eu falo, putz, aí é testando, né? Tipo, estradeiro é você não ter esses cravos para você gerar essa vibração para ter ressonância. Em tese, talvez não. E o último parcheiro aqui da customização, inclusive coloquei a peça hoje para testar, Bressan, Moto Peças. Ele fez um kit de alto desempenho para a família 350. Ele fez uma tampa do filtro de ar que você permite uma entrada maior de ar para o filtro de ar e fez também o pinhão de 16 dentes. O pinhão, o pinhão para quem não sabe, fica bem aqui, faz parte da relação. O pinhão, essa peça que vem aqui parece uma estela, pessoal, tem 17 dentes. Aqui você tem a corrente e aqui você tem a coroa. Essa é a relação. E ele fez, tirou um dos dentes daqui. Em vez de ter 17, fez um de 16. Para quê? Quando você coloca menos dentes aqui no pinhão, na estrada, a moto desempenha melhor. Tipo, para chegar a 110 km por hora com essa moto, você não vai acelerar tanto como se estivesse com o pinhão original da moto. Só que tem um detalhe. ao mesmo tempo que ele te ajuda nas velocidades finais na estrada, quando você está saindo aqui na... sumindo uma ladeira ou saindo com a moto aqui, ele vai perder um pouco de desempenho. É como se tivesse uma bicicleta. Você coloca a marcha pesada e quer sair com a marcha pesada. Você força, força, até você começar a pegar a velocidade e aí você vê que a marcha pesada fica boa quando você está rodando. aqui acontece a mesma coisa. Se você colocar só um pinhão aqui e não colocar mais nada, você vai sentir isso na moto. Como os amigos lá do Royal Mythos comentaram que se trocaram só pinhão e tiveram essa experiência. Agora, é por isso que entra o filtro, a tampa do filtro de ar. O filtro de ar fica bem nessa posição aqui. Do outro lado você tem o celeste, as coisas e tal. Aqui você tem o filtro de ar. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tirei aqui a tampa original. E o interessante é que a tampa original aqui tem uma brechinha bem pequenininha onde entra o ar por filtro de ar pra fazer aí a parte da injeção pra fazer a moto rodar. O do Bressan é uma entrada maior. É uma tampa com uma entrada maior. Então favorece mais a entrada de ar no filtro. Ele pede pra eu colocar também um filtro esportivo. Eu não uso o filtro esportivo, pessoal. Não uso. Eu tenho as minhas restrições igual manta no escapamento. Eu não uso essa porcaria. Não estou falando que é uma porcaria, pessoal, mas filtro esportivo, chega a uma quilometragem da moto, o tempo de vida da moto, todo aquele ar que você permitiu entrar mais vai entrar com partículas. É que as partículas vão ter tudo pra dentro do motor. E tem um amigo meu aí, o Ederson Uriano do Garage 74, um dos melhores mecânicos de São Paulo na parte de Thrive, mexe com tudo que tem a moto. Ele abriu um bloco de uma panigala e o cara usava a Cayenne cheio de partículas. Tem que fazer a retífica do motor. Então eu tenho minha restrição com relação a isso, que eu uso muito, a moto roda muito. Então aqui eu estou utilizando o filtro original da moto, só que eu permiti a maior entrada de ar. O que vai acontecer? Eu vou ter que trocar mais o filtro de ar, mas pelo menos eu vou ter certeza que o ar que está entrando no motor é o ar bom, que é aquele engenheiro que pagou a faculdade, que conseguiu emprego na Hornfield, colocou lá e falou, coloca esse filtro pra não gerar problemas com os motores aqui da Hornfield. Pelo menos eu vou estar tranquilo com isso. Eu não quero só pegar uns golzinhos 1.8 e mexe um turbo e vai rodar. Uau, legal, o motor estoura. Não, eu tenho que fazer toda a equalização. Então a troca do pinhão por um dente a menos, essa perda que você tem baixa saindo nas ladeiras na parte urbana, você ganha aqui, na entrada de ar. Foi um esquema bem bacana que o Benção pensou. Então, meu, está aprovado. Eu não coloquei o pinhão ainda. Eu vou esperar gastar todo a relação pra depois comprar uma corrente nova, a coroa pra colocar esse pinhão do Benção com deixamentos. Mas só a entrada de ar que eu coloquei aqui já sentia uma diferença. Coloquei hoje, saí da Vila Podente, vim aqui pra Sacramento, a moto ficou diferente. E ficou com até um ronco diferente. Eu estou até brincando. Ovo! Ovo! Quando você acelera. Eu gostei e está aprovado. Beleza? Vamos lá. Você pode perguntar. Ah, Macedo, pedir a garantia. Meu, sabe quando você usa a garantia? A garantia você usa quando você tem problema na moto, correto? Você não quer pedir garantia se não tem problema com a moto. Beleza? Se verificarem que o problema na sua moto é decorrente de algo que você colocou na moto que não é reconhecido que não é reconhecido pela Hohenfield, você perdeu a garantia. Tranquilo? Igual eu. Coloquei os piscas da Triumph que eu sei que não vai dar problema. Mas se, se der problema aqui na parte elétrica dos piscas, eu pedi a garantia e vou ter que pagar o conserto. Só isso. Tranquilo? E pessoal, isso aqui é apenas o meu hobby. Adoro mexer nas minhas motos e, como falei pra vocês, adoro também ajudar os outros irmãos de estrada. Humildemente, falo pra vocês aqui, tô aprendendo a cada dia. Não sou expert nessas motos. Apenas passo e penso pra vocês. Tem muitos caras que cruzam o braço e falam eu sou o Megafoker. Eu não sou isso. Eu sou apenas um motoqueiro passando a minha experiência aqui. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Vira e mexe, tô lá na R10 tomando café. Sabadão. Encosta lá. Se quiser conhecer aqui a motoca, vamos lá conversar. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Desculpa alguma coisa. Talvez esteja errado algumas partes técnicas aqui. Pode me corrigir que eu aceito. Eu falo, aprendo todos os dias. Mas a Hunter, vou falar novamente, é diferente da Meteor e da Classic. não é ponto de vista. A Hunter, a digitalidade da Hunter é bem melhor que a Meteor e a Classic. Entre aquelas coisas, ah, mas eu gosto do comando semi-avançado da Meteor. Ah, eu gosto do estilo da Classic. Adoro o estilo da Classic, estilo de guerra. Só que, meu, a Hunter é diferenciada. Eu já falei nos outros vídeos, o mapa dela é diferenciado da Meteor e da Classic. Tem um mapa diferenciado. e Ryan Field e os indianos estão de parabéns. Faz-me lembrar quando tinha a minha Triumph, era presidente de um motogrupo, Triumph Riders, que até hoje existe aí, só sai da presidência. Mas quando eu peguei a Meteor, porque me impressionou a moto, e nem ia comprar, o pessoal da Triumph falou, meu, o que que é isso? Tá pegando essas indianas aí? O que que é isso? Falei, cara, essa moto vai vender. E olha, o que aconteceu? As mais vendidas. Pode chegar a Super Meteor, pode chegar a Shotgun, essas que sempre serão de entrada, essa é a minha previsão. A Hunter será sempre a primeira, depois vai vir a Classic brigando com a Meteor. Aí depois você vai ter a Super Meteor brigando com a Shotgun, brigando com a Continenta, ou brigando com a Vulcan S. Pra quem duvida, vai na questionária, recomenda aqui em São Paulo, R10, faça test drive. Interior, Sorocaba, bom pra caramba. São José dos Campos, eu já tive, fiz revisão das motos lá, muito bem atingido, agradeço a todos eles, mas faça test drive nessa moto. Vocês vão se impressionar com isso aqui. Macedo, mas velocidade, eu quero acima de 120 na estrada. Então você esquece essas motos. Quer velocidade 120 na estrada? Meu, essa moto não é pra isso. Ela é pesada. O motor, a quantidade de ferro que tem nesse motor, parece que o motor é 600, mas é 350. Você derrete esse motor aqui, dá pra fazer dois motores 250 aí da Yamaha. É muito material, então ela é pesada. Aí quando aparece uns utobas da vida, a moto é manca. Cara que não solta, não sai da cadeira, não roda com a moto, e começa a ver aquele mundo de Bob, acho que fica lá no quartinho da vovó, falando besteira, falando asneira. Isso eu falo na cara. Tem muito utoba, falando asneira. A moto é manca, a moto não corre, beleza, é manca e não corre e tá vendendo pra caramba. Tem muita gente feliz com ela. E aí? Tranquilo, pessoal? Valeu. Qualquer dúvida aí, entre em contato e bora rodar.